Olá, Artes da Doce, com mais um projeto para partilhar convosco. Desta vez estou a fazer um álbum para colocar as fotografias escolares dos meus filhos. Usei um papel da Kaiser Craft, não sei muito bem como é que se chama a coleção, mas é qualquer coisa mais classe, qualquer coisa assim. Mas já tenho há muito tempo este papel, portanto não é de agora. Este álbum fiz baseado num álbum da Katie Horta, já de algum tempo que ela também mostrou, não sei como é que se chama, que nome é que ela deu ao projeto dela. Eu não tenho o tutorial, portanto o meu álbum não está com as medidas, nem com a lombada, etc. Não está igual ao dela, é baseado no trabalho que ela fez e naquilo que eu consegui ver é ela apresentar o trabalho. Portanto, aqui temos a capa, aqui na capa tenho um fotomate para colocar a fotografia inicial. Usei alguns autoculantes da coleção, a coleção traz uma folha com autoculantes. Aqui a lombada também, usei os autoculantes para decorá-la. E a parte de trás foi apenas papel. Aqui dentro, na capa, temos uma pequena bolsa, dá para colocarmos fotografias, caso todas as páginas não sejam suficientes para pôr todas as fotografias que temos, temos estas bolsas para poder colocar agrupadamente algumas das fotografias. Aqui coloquei esta bolsa transparente, onde por dentro coloquei um saquinho e um envelope para colocar certas recordações. A Katie Horta tem também no seu projeto estas bolsinhas, que eu achei super giras e também decidi, como tinha aqui em casa várias, decidi também pôr aqui no álbum, em algumas bolsas. Aqui temos... Estes dois envelopes também. Aqui dentro temos uma página moldura, que sai aqui o Photomate. Como podem ver... O Photomate sai ali, para porem a fotografia ali bem ao centro. E estes envelopes têm espaço para mais recordações, que se possam guardar na altura da escola. Eu fiz para a escola, obviamente que pode-se fazer para ano, coisas até para... para uma mãe que está grávida e ir pondo todas as lembranças, a fitinha da pulseira do hospital, por aí fora. Tem muitas bolsas para isso. Portanto, aqui uma página para pôr fotografia. Aqui é um envelope, também para se guardar mais recordações ou fotografias, que não cabem nas páginas. E também por fora, podemos utilizar esta parte para colocar fotografias, como a parte de trás. Tive o cuidado de colocar Photomates para se pôr fotografias. E deste lado a mesma coisa. Aqui deste lado tem um bolso de acetato. Dá para colarem aqui por dentro fotografias e depois terem um Photomate ou não. Podem pôr este Photomate porque as páginas têm bolsas em cima. Portanto, podem usar uma das bolsas de cima para pôr este Photomate. eu coloquei-o aqui como podia colocá-lo no outro lado qualquer ou até mesmo aqui solto. Deste lado mais espaço para fotografia e depois tem aqui duas bolsinhas com Photomates para colocar mais fotografias. Para dividir a bolsa usei aqui este pequeno pino e aqui também mais espaço para fotografia. Aqui deixei esta moldurazinha assim aberta para se pôr aqui uma fotografia e aqui tem outro espaço e aqui dentro tem um Photomate que dá para quatro fotografias. Deste lado temos uma bolsa com um envelope. Podem pôr Photomates para dar para mais fotografias. Aquelas fotografias passe que eles tiravam juntamente com as fotografias grandes na escola para colarem etc. E aqui à frente dá espaço para uma fotografia e aqui também e novamente aqui de um lado e do outro também tem espaço para fotografia e aqui mais uma bolsa da Statue para colocarem recordações ou fotografias. aqui novamente aqui novamente temos mais uma bolsa com espaço para fotografia de um lado e do outro e aqui em cima também e também decidi colocar aqui mais um saquinho para se pôr mais umas quantas recordações dentro dele aqui como estava a dizer podem pôr aqui o Photomate eu tenho esta aba fechada com esta coisinha aqui tenho uma bolsa da Statue para pôr mais fotografias mais recordações etc mais Photomates aqui tenho uma bolsa mas coloquei uma bolsinha de pano acho que é giro peguei-lhe agora ao gosto e é ser giro colocar esta aqui dentro em vez de um Photomate e depois esta página temos aqui mais uma bolsa e mais espaço para fotografia e aqui a mesma coisa espaço para uma fotografia aqui é uma bolsa de acetato que dá para colarem fotografias aqui dentro e porem outras fotografias soltas e por fim na contracapa mais uma bolsinha e decidi colocar aqui mais um saquinho para colocarem as vossas recordações e aqui está mais um projeto para partilhar convosco e já de seguida têm todo o tutorial para também poderem construir como eu já disse este tutorial é baseado num álbum da Kitty Horta não tem as mesmas medidas não segue os mesmos parâmetros do dela mas está aparentemente como o dela espero que tenham gostado que façam um e que partilhem comigo também até uma próxima olá por lapso apaguei a construção desta página do mini álbum portanto é o envelope que está no mini álbum e aqui desta bolsa transparente aqui é apenas uma tira de cartolina para segurar esta bolsa que é muito simples a tira tem que ter o comprimento da da bolsa que forem pôr esta tem 22,5 portanto eu cortei uma tira de 22,5 por 3 cm e vinquei a 1,5 e cortei outra da parte de trás com as mesmas dimensões 22,5 por 3 vincada a 1,5 e colei uma à frente e outra atrás e o outro colei 1,5 até o vinco o que sobrou depois dessa tira foi para colar a aba à lombada o envelope eu vou mostrar como é que como é que eu faço portanto para o envelope vão precisar de uma cartolina de 26,5 por 16 26,5 26,5 26,5 aqui por 16 ok e depois preciso de uma cartolina de 23,5 por 21 eu até vou fazer com outra cor para 23 de maio e 21 21 vamos vincar aqui o nosso papel portanto portanto esta de 23,5 por 21 vai ser vincada a 5 cm que é a aba do envelope e só depois a de 16 por 26,5 vai ser vincada a 1,5 de ambos dos lados depois é só dobrar esta aqui esta aqui esta temos a aba podem deixar a aba assim retangular como se tiverem um furador de cantos podem usar e arredondar aqui os cantos antes antes de fechar convém fazer aqui estas bolinhas para poder fechar o envelope eu fiz assim fiz com estes dois furadores é tal igual como fizemos como fizemos para estes envelopes caso não tenham tanto para estes envelopes mais pequenos como para aquele caso não tenham o furador para pôr os ilhoses ou que não queiram fazer isto podem pôr por exemplo uma uma bolinha de felcone uma aqui uma aba e outra aqui para fechar o envelope aqui neste envelope eu fiz esta abertura assim dá para ver fiz esta abertura com aquela tabuazinha de fazer os envelopes quem não tem a tábua deixa eu buscar a tábua quem não tem a tábua pode fazer manualmente portanto vou fazer uma com a tábua e outra manualmente só tenho que conferir aqui largura que eu puxo 5,5 portanto 5,5 eu vou ponho a abre para dentro e vou pôr nos 5,5 aqui e furo tá depois o deste lado eu viro ao contrário enfio aqui ponho nos 5,5 e furo ok e fico aqui com as duas abazinhas e agora é só retirar esta parte aqui do meio ou se quiserem em vez de tirarem podem cortar como podem vincar e dobrar por aqui também é uma das opções eu vou cortar esta e já vamos fazer uma manual como é que se faz uma sem aqui a máquina de fazer os envelopes portanto esta é a maquineta se não tiverem como pôr os ilhoses se tiverem velcro se não tiverem nem uma coisa nem outra também podem sempre deixar assim aberto que ele mantém-se depois fechado ok vou-vos mostrar como fazer sem aquela maquineta portanto cinco e meio então eu vou marcar aqui os cinco e meio de um lado e do outro agora eu tenho que saber qual é a altura que quero deixar aqui este tem um e meio portanto eu vou marcar aqui um e meio e aqui um e meio e agora façam a união do um e meio assim inclinado um bocadinho de inclinação aqui um e meio depois é só traçarem aqui com a rágua e vamos e vamos cortar aqui 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 o mesmo podem vincar como podem cortar aqui e se quiserem arredondar arredondar se tiverem este usam-no para arredondar se não mesmo que a tesoura arredondamos esta é uma das outras opções que podem fazer que podem fazer o envelope quanto ao fecho fica consoante o que vocês tiverem em casa para poder utilizar para fechar mas estes velgos são aqueles que saíram no livro penso que mesmo que não tenham destes redondinhos daquele que se vende ao metro também é eficaz ou se tiverem imães põem um imã por trás da ave o outro aqui quando forem a decorar ficam tapados e fica o assunto resolvido portanto e ficam com o envelope feito ele fica aberto embaixo depois do lado aqui as laterais ele fica aqui aberto embaixo que é para depois pegar aqui na lombada ok e fica assim deste lado eu decorei com papel decorativo atrás eu fiz dois fotometros eu cortei esta cartolina vermelha vou pedir que já cortei com medo mas foi só em termos decorativos porque eu fiz o envelope todo a preto atrás pus esta cartolina vermelha que mede 23 por 15,5 e depois fiz estes dois fotometros de 10 por 15 ok espero que tenha explicado bem e peço desculpa estar a fazer as coisas desta forma mas realmente não sei o que aconteceu ao primeiro vídeo que gravei a fazer estas duas páginas obrigada agora continuando com as nossas páginas para o menial vamos passar para outra página esta vai levar um bolso com acetato portanto vão precisar de uma cartolina de 23,5 por 16 e um pedaço de acetato de 14 por 23,5 eu cortei esta cartolina bordou para fazer um fotomete aqui atrás que mede 15,5 por 23 15,5 por 23 ok e temos os dois fotometros de 15 por 10 e aqui vou precisar de 3 tiras de cartolina uma de 23,5 por 3 e duas de 14 por 3 e vamos vincá-las a 1,5 ou dobrá-las ao meio eu estou a usar a cartolina mas também podem usar papel decorativo para fazer o mesmo então vou fazer com a cartolina aqui vou usar a cartolina ora eu vou começar por colocar os fotometros nesta cartolina só limpar a minha cola eu gosto de ver esta suposição de cores para depois colocarmos a fotografia esta cartolina branca tem as dimensões da fotografia 10 por 15 mas podemos sempre aparar um pouco as nossas fotografias que não vai não vai estragar a aparência delas para podermos ver toda esta sequência de cores do preto para o bordou e do bordou para o branco eu principalmente gosto gosto de ver gosto de ver a fotografia em cima da cartolina branca e com outras cores por baixo acho que dá-lhe um um ar super este álbum eu estou a fazer para menino para as fotografias da escola mas já sabem que conforme os papéis forem utilizar conforme o que o destino que vão lhe dar pode ser até para bebê nada impede que o seja portanto para vocês é que vão é que de certa forma vão designar qual a utilidade que vão dar ao mini álbum consoante os papéis que utilizarem pode ser feito para criança para adulto para bebê vou colar aqui este pequeno apontamento dos livros a Titi Horta tem um carimbo muito giro que tem uma setinha e e diz com foto aqui gostava de ter se fosse possível portanto aqui este fotomeiro vamos colar a castelina preta e aqui eu vou fazer o seguinte como não quero que a minha página vá colar a lombada do do álbum do lado onde vai levar o acetato eu vou deixar esta parte do fotomeite descolada então vou fazer o seguinte vou ou seja que a minha lombada vai ter uma altura de um centímetro e meio eu vou marcar esse centímetro e meio aqui vou arriscar e vou colocar a cola só desse centímetro e meio para cá portanto daqui deste risco para cá é que vou colocar cola e é que vou colar o fotomeite ali posteriormente será colado depois que a fita dupla que se colocar na lombada portanto aqui ficará descolado assim para podermos depois colar então o o o o o o o Obrigado.